Sexto Cássio, qual é a sua idade? Só tenho 18 anos, ela me perguntou Vem roxando, malucão Breca com novinho de 18, trepa Trepa com novinho de 18 Trepa com novinho de 18 Trepa com novinho de 18 Breca, breca um grande noito Capita tá na casa Sete Cássio tá na casa Trepa com novinho de 18 Trepa com novinho de 18 Breca, breca com novinho de 18 Só tenho 18 anos, ela me perguntou Qual é a minha idade na hora do amor Só tenho 18 anos, ela me perguntou Qual é a sua idade? Só tenho 18 anos, ela me perguntou Qual é a minha idade na hora do amor Só tenho 18 anos, ela me perguntou Vem, nós choramos, tipo da ironia maluca, ô Trepa com o nome de 18 Trepa com o nome de 18 Trapa com o nome de 18 Trepa com o nome de 18 Preca pro nome de 18 Preca, pega pro nome de 18 Trepa, Roah Trepa, Roah Trepa pro nome de 18 Trepa pro nome de 18 Só tenho 18 anos, é lá me perguntou qual é a minha idade na hora do amor Só tenho 18 anos, é lá me perguntou qual é a minha idade na hora do amor Caralho, trepa com novinho de 18, trepa, trepa com novinho de 18 18 Pega com novinho de 18, pega, pega com novinho de 18 Pega com novinho de 18, pega com novinho de 18 Trepa, trepa, trepa com novinho de 18, trepa, trepa com novinho de 18 Pega com novinho de 18, trepa, trepa, trepa com novinho de 18 Quando eu tiver no ralo e rola lá, eu venho a perguntar com você, você tem quantos anos? Aí você fala, ela só tem 18 anos, tá ligado? Ah, esquece Só tenho 18 anos, tá ligado, Braba? Qual é a sua idade? Só tenho 18 anos, é lá me perguntou qual é a minha idade na hora do amor Só tenho 18 anos, é lá me perguntou qual era a minha idade na hora do amor Só tenho 18 anos, é lá me perguntou qual é a minha idade na hora do amor Só tenho 18 anos, é lá me perguntou qual é a minha idade na hora do amor Caralho, trepa com novinho de 18, trepa, trepa com novinho de 18 18 Dezoito Trepa com novinho de 18 Pega, frepa com novinho de 18 Pega com novinho de 18 Caralho, trepa com novinho de 18 Caralho, chacoalha o rabo só Jogando o rabo vai Chacoalhando o rabo só Jogando o rabo só Chacoalhando o rabo só Joga a visão de Jerede Vem, vem, vem pro morro do sapo Vem, vem, vem jogando o rabo Na xerequinha, se tu quer na xerequinha a vida Se tu quer da serequinha vida Se tu quer da serequinha vida Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra É pro coroa, porra É do velho, tá ligado? É do velho Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Caralho, joga pro coroa, porra É do velho, caralho, joga pro coroa, porra É do velho, é do velho Cidara tá assustado e eu cantando essa música Vitor se assustou também um pouquinho O Raja também, a deve ter com Danielzinho tá lá pegando a visão, que eu tô ligado Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro... Nuno Magnata Joga pro coroa, porra É do velho, caralho Joga pro coroa, porra É do velho, caralho Joga pro coroa, joga pro coroa Joga pro coroa, joga pro coroa Joga pro coroa, porra É do velho Viola, 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 viola Vou encher de leite e vou mandar pros alemão pra deixar de ser cuzão vou, vou encher de leite vou mandar pros alemão vai pegar babado pra deixar de ser cuzão toma na Pepequinha vida 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 Toma na Pepequinha, vida Toma na pepequinha, vida Toma na pepequinha, vida Toma na pepequinha, vida De quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro Sete casas na casa É, repetir batido Toma na pepequinha, vida Toma Tua, 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 tia, tia Pepequinha